Veja nesta edição como se prevenir de acidentes com choques elétricos. Detrando o Pará regulamenta cursos de capacitação para mototaxistas. Acusado pela morte de irmã Dorothy Steng terá novo julgamento em setembro. A previsão do tempo para este final de semana. Paróquia de Belém celebra a festividade da Santíssima Trindade. As dicas da agenda cultural. Um bate-papo com o músico Paulinho Mururé. E Mosqueiro receberá um projeto de incentivo à leitura. Hoje é sexta-feira, 24 de maio. E o Nazaré Notícias já está no ar. Acidentes domésticos causados por problemas elétricos são bastante comuns. Mas é preciso ter cuidado porque choques podem até matar. Acompanhe na reportagem que dá início à edição de hoje. Algumas dicas para se prevenir destes acidentes. Os riscos estão espalhados em casa. Mas evitar acidentes é bem simples. Nossa equipe foi até o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Pará para pegar algumas dicas. Na sala... É bastante comum as pessoas aproveitarem uma mesma tomada utilizando Benjamin e ligarem vários um atrás do outro, que é para aumentar o número de plugues. Isso é muito arriscado. Se a pessoa liga vários equipamentos nessa mesma tomada, é o que acontece no curto-circuito. Na cozinha... As pessoas costumam utilizar a fiação da geladeira, que é onde a gente tem uma potência maior, para utilizar outros equipamentos, como forno micro-ondas, outros equipamentos que não pode. Deve ser específico para cada equipamento, que tem a sua potência para ser adquirida. No quarto... É questão de televisões, DVDs, que as pessoas ligam e não se preocupem em usar cada uma tomada. Não utiliza sempre o Benjamin e vão só plugando um atrás do outro, que é o que acontece, o problema. No banheiro... As mulheres têm o costume de utilizar secadores de cabelo junto ao espelho. E isso é muito problema. Além do curto-circuito, tem o problema também do choque. Como ela está com o piso molhado, ela está descalça, ela corre também o risco de ter um choque elétrico no momento. Caso alguém seja atingido por um choque elétrico, providencie socorro imediatamente. Em acidentes elétricos, os primeiros três minutos após o choque são vitais para o acidentado. O Detran do Pará regulamentou os cursos de capacitação para mototaxistas. Os cursos devem atender especificações da estrutura curricular do órgão. A portaria do Departamento de Trânsito do Pará regulamenta que, a partir de agora, a capacitação ficará a cargo das entidades e instituições credenciadas, que deverão apresentar o cronograma dos cursos especializados com antecedência mínima de 30 dias. Os cursos devem atender as especificações da estrutura curricular determinada pelo Detran. Os treinamentos terão carga horária de 30 horas, divididas em 20 horas para o módulo básico e 5 horas para os módulos específicos e de prática de pilotagem profissional. Os certificados serão emitidos pelas entidades autorizadas e devem ser atualizados a cada 5 anos. Para fazer a capacitação, o condutor interessado deve imprimir e preencher a ficha de pré-inscrição, que está disponível no site do Detran, e entregá-la nos postos de atendimento do órgão, junto com os demais documentos exigidos. No site também estão disponíveis informações sobre as exigências do curso, inclusive a idade e o tempo de carteira, além das normativas que regulamentam a capacitação. De 2008 a 15 de maio deste ano, a primeira vara da infância de Belém contabilizou 236 habilitações para adoção. De 2005 a 2013, foram registradas 45 adoções no Pará. 24 delas foram feitas por famílias italianas, 11 francesas e 8 norte-americanas. Neste sábado, na Praça Batista Campos, em Belém, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional realiza, em parceria com outras instituições, uma ação para comemorar o Dia Nacional da Adoção. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a programação inicia às 9 horas da manhã. Será distribuído material impresso com informações sobre os procedimentos de adoção. A adoção é um processo que acontece por meio do juizado da infância e da juventude. Segundo dados da primeira vara da infância de Belém, na capital paraense, existem 14 crianças à espera de um lar. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da irmã Dorothy Steng, irá a novo julgamento em setembro. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação a 30 anos de prisão e Bida será julgado pela quarta vez. O novo julgamento será dia 19 de setembro. A sessão será presidida pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flecha, titular do 2º Tribunal do Júri da capital, em Belém. A sessão deverá iniciar a partir das 8 da manhã com a leitura do pregão para a checagem de testemunhas que prestarão os depoimentos, na presença dos representantes da promotoria de justiça e defesa do acusado. Vitalmiro Bastos de Moura está preso, cumprindo sentença condenatória em uma penitenciária da região metropolitana de Belém. O réu é acusado de ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Steng, de 74 anos, ocorrido em 2005, na região de Anapu, no oeste do Pará. O projeto Biblioteca Vai à Praça é realizado pelo Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares de Belém. No dia 29 de maio, ele acontecerá na Praça da Matriz, em Mosqueiro, com o objetivo de incentivar a leitura. A repórter Larissa Cristina está com a professora Silvia Fernandes, responsável pelo projeto. Larissa. Marcos, as sete escolas municipais de Mosqueiro vão participar do projeto. Cerca de 7 mil alunos vão participar de todas as atividades oferecidas. A professora Silvia Fernandes vai esclarecer para a gente. Professora, primeiro é importante a gente entender no que consiste esse projeto, como é que ele acontece. Pois é, a Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de Educação, vem trabalhando muito acerca da formação de leitores, os mediadores de leitura. Então, os projetos de incentivo à leitura acontecem sempre, continuadamente, na Rede Municipal de Educação, nas escolas municipais de Belém e nos distritos que fazem parte dessa rede. Mosqueiro, Iquaraci, Oteiro, e as Ilhas também. Nesse momento, todas as escolas se mobilizam sempre para fazer o seu incentivo à leitura, para que as bibliotecas escolares atraiam cada vez mais esse leitor, para que cada vez mais integrem as famílias nessa leitura. E Mosqueiro vai ser uma iniciativa esse ano de fazermos que a biblioteca escolar saia da escola e vá para a praça. Então, todas as sete escolas de Mosqueiro estão mobilizadas para apresentar uma programação, para sair da escola mesmo e apresentar na praça a matriz de Mosqueiro, uma programação para mostrar para a população, levar os pais, envolver os professores, né? Porque o nosso projeto consiste também em formar leitores, talvez os professores, para que esse professor possa incentivar os alunos, as famílias. Então, a rede hoje Municipal de Educação está mobilizada, envolvida com esse trabalho, né? Agora, professora, durante esse projeto, na verdade, é um grande dia de incentivo à leitura. Que atividades são realizadas? Como vocês tentam mobilizar essa comunidade? Pois é, nós temos vários projetos que são, que dão direcionamento às ações, né? Por exemplo, nós temos um projeto hoje que é a Memória da Literatura Paraense, e que as escolas hoje passam a conhecer quem são os escritores da terra, né? Quem são os escritores nacionais, até mundiais. E esses alunos, eles estão preparados, ao longo desses meses, estão fazendo esse trabalho para apresentar para a população, né? Então, eles estão conhecendo as obras literárias e mostrando na praça, através de performance literária, através do teatro, da música, né? Toda uma programação para a Praça de Mosqueiro no dia 29, dia 28. Agora, professora, toda escola municipal, ela tem a sua biblioteca própria? Todas as escolas hoje, quase 100% da rede municipal de Belém, tem bibliotecas escolares, bibliotecas equipadas, bibliotecas que já tem uma estrutura para atingir a ação principal, que é o incentivo à leitura. Tem condições de ter um espaço físico agradável para que o aluno possa ler e executar essas ações de incentivo à leitura. Como é que a senhora vê a importância, justamente, de incentivar a leitura nesse período da infância, que é o período de formação desse aluno? Pois é, inclusive na rede municipal, nós temos hoje todo um trabalho também voltado à educação infantil. E nós temos a preocupação de passar, os professores passam pela formação, esses profissionais estão ali em atendimento específico só para a leitura, né? Hoje nós temos um projeto que é para as unidades pedagógicas, que são os anexos das escolas, e para a educação infantil, nós temos um projeto específico, bem atraente de leitura, que é o projeto Baú das Histórias, né? Que ali o professor faz a contação de histórias, tem todo o envolvimento da leitura, tem a colcha de retalhos, que cada retalho é uma história que ele conta através do livro, né? Então nós temos os contadores de histórias, tudo isso para incentivar, e o acervo de qualidade também que essas escolas recebem, a unidade de educação infantil, específico para essa faixa de retalho. Professor, a gente já vai voltar a conversar sobre esse assunto, e a gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, ou tiver dúvidas sobre o projeto que vai incentivar a leitura na Ilha de Mosqueiro, ligue para a gente através do 40 069 211, que a gente responde a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Agora vamos falar de saúde. O Conselho Federal de Medicina apresenta hoje uma proposta para preencher as vagas no interior do país. O documento será protocolado no Ministério da Saúde e no Palácio do Planalto, e pede que os médicos formados no Brasil ocupem os postos de trabalho existentes nas áreas de difícil provimento. No documento, eles pedem a instalação de infraestrutura adequada e oferta de equipamentos para diagnósticos e terapia. O Conselho também admite a vinda de médicos formados no exterior, desde que os candidatos sejam aprovados em exames de validação de diplomas e tenham atestada a fluência em português. O período de chuvas em Belém deve durar até a metade de junho. A concentração de nuvens na região metropolitana, no Marajó e sudeste do Pará. Veja os detalhes na previsão do tempo. Segundo os meteorologistas, durante o final de maio, a previsão é de nebulosidade e chuvas, principalmente no período da noite, em toda a Grande Belém. Hoje, a previsão é de céu parcialmente nublado em Belém, com média de 26 graus, máxima de 31 e mínima de 23. No arquipélago do Marajó, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, máxima de 33 e mínima de 24 graus. Em Paragominas, na região nordeste paraense, o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva, máxima de 33 graus e mínima de 21. E você acompanha ainda nesta edição, Paróquia de Belém celebra a festividade da Santíssima Trindade, as dicas da Agenda Cultural, um bate-papo com o músico Paulinho Mururé. No próximo domingo, dia 26, Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém, completa 63 anos de idade. Mineiro de Nova Lima, ele se tornou sacerdote aos 23 anos. Antes de chegar à capital paraense, Dom Alberto foi bispo auxiliar em Brasília e arcebispo de Palmas, no Tocantins. Tomou posse como décimo arcebispo de Belém há pouco mais de três anos, em março de 2010. E durante este período, conquistou o coração dos paraenses por profunda espiritualidade e pela grande dedicação aos trabalhos pastorais da arquidiocese. Diversos momentos marcam a vida episcopal de Dom Alberto em Belém. Ordenações sacerdotais, novos diáconos permanentes, novas paróquias. A TV Nazaré parabeniza Dom Alberto Taveira pelo seu aniversário. A festividade da Santíssima Trindade iniciou no último domingo, dia de Pentecostes, e encerrará neste final de semana. Nossa equipe de reportagem foi conferir a festa realizada pela paróquia no bairro da Campina, em Belém. Esta é a décima terceira edição da festa. Em 2014, a igreja, construída no século XIX, completará 200 anos. Com o tema Como eu amo a vossa casa, ó Senhor, a comunidade reflete sobre o zelo com as coisas de Deus. Eu penso que duas reflexões são importantes para este ano e o próximo ano. A primeira é que a igreja tem uma função especial na comunidade. É o local do encontro, da relação pessoal com Deus e entre os irmãos. A igreja é o local onde, ao fiel se encontrar com Deus, ele se encontra necessariamente com o outro, com a sua família e com as outras famílias. Primeiro, isso é importante. Segundo, é que a igreja é o local da unidade. É o lugar em que a diversidade de ideias, de opiniões, tudo isso não leva à dispersão, mas leva à unidade da fé. Então, a fé é a condutora da igreja, da família e que faz sociedade. Isso para nós é muito importante. A festividade conta com uma vasta programação. A cada dia da semana, um padre da arquidiocese preside a celebração. A praça, em frente à igreja, se tornou palco para apresentações de cantores paraenses. As barracas de alimentação traduzem a unidade dos paroquianos. A paróquia tem uma atividade pastoral intensa. São cerca de 28 serviços pastorais. Nós nos preparamos de várias maneiras. Primeiro, é não deixar que esta fé seja pontual, mas seja um elemento, entre outros, do processo de evangelização. Ela faz parte, portanto, do programa de evangelização da paróquia. E a partir daqui, nós radiamos desta igreja para os núcleos, para as comunidades, a ação da igreja e a ação do Cristo. Para que todos compreendam e saibam que na igreja, Cristo age. Mas Cristo age daqueles que fazem a igreja em nós. E isso é muito importante. O casal Sandra e Ari já participam da festividade há 10 anos. Participar deste momento aqui na nossa festividade é viver um momento de evangelização muito grande, que é o que Jesus espera de cada um de nós, seres humanos, que a gente vivencie esta plenitude do amor de Deus, de maneira assim que a gente possa levar a evangelização no momento que nós estamos aqui nos doando, servindo a nossa igreja. A mesma vivência que nós temos aqui, nós temos em casa, né? Às vezes com uma dificuldade, porque às vezes o filho, mais os filhos sempre estão com a gente aqui. Tem uma filha minha aqui, o filho vai chegar daqui a pouco. E é muito importante essa doação que a gente faz aqui a Jesus Cristo, sabe? Fernando e Mônica preparam o churrasco da festividade desde 2009. Testemunho de doação. Esse período para nós aqui da Trindade é um período muito especial. Porque nós ficamos ansiosos para receber as famílias que vêm até nós. Não só pelo fato de estarmos aqui vendendo churrasco, tacacá, tudo isso aqui tem um cunho de evangelização. E a família para nós é muito importante. Então, o significado maior, logicamente, é a família e Deus. Porque nós estamos aqui em família, o mais importante, com Deus. E o churrasco é especial? O churrasco é especial. Dá um... requer um trabalho bem antecipado. O nosso trabalho no churrasco começa uma semana antes da festividade. Porque nós recebemos doações. Então, nós temos que tratar a carne com todo carinho, com todo amor. É o maior tempero que a gente põe na carne. Depois, nós temos que transformá-las em cubinhos, temperar e colocar nos espetos para vir assar aqui todos os dias, de domingo a domingo. Então, é trabalhosa. Mas é um cansaço que depois, quando acaba a festividade, nós sentimos saudades desse período aqui. E a missa de encerramento será neste domingo, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, às 6 horas da tarde. E a TV Nazaré transmitirá ao vivo a celebração. A Sociedade Paraense de Oftalmologia realizará, neste sábado, em Belém, uma ação para o diagnóstico precoce do glaucoma. O mutirão é para celebrar o Dia Nacional de Combate à Doença, no próximo domingo. Cerca de 20 médicos irão atender a população no Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, a partir das 8 horas da manhã. O glaucoma é uma doença ocular hereditária degenerativa causada pelo aumento da pressão intraocular que leva à cegueira. Como não apresenta sintomas, a prevenção é o melhor tratamento. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 65 milhões de pessoas em todo o mundo já foram diagnosticadas com glaucoma. Destas, 900 mil são brasileiras. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com a professora Silvia Fernandes, responsável pelo projeto Biblioteca Vai à Praça. Larissa. Marcos, este é o segundo ano em que o projeto acontece em Musqueiro. Professora Silvia, como é que vocês acompanham a mobilização desses professores para a realização dessas ações? Olha, no dia a dia nós temos sempre o retorno desses professores. O grande empenho, vale ressaltar aqui, o grande empenho que esses professores estão tendo para esse projeto, professora de Musqueiro, nesse momento. Eu queria aqui até ressaltar uma participação importantíssima, uma pessoa que nós temos aqui, uma técnica, uma professora da CEMEC, que acompanha esse projeto, a Cristina Borges, que acompanha dia a dia. Está lá em Musqueiro todos os dias, presente nessas discussões que envolvem as escolas, a comunidade e os segmentos que fazem parte dessa programação. Agora, esse projeto, professora, ele já tem alguns anos. Como é que vocês avaliam os benefícios, os resultados que eles trazem diretamente para os alunos? Pois é, esse ano nós queremos trabalhar especificamente com a questão do impacto que a leitura está tendo com essa implantação das bibliotecas escolares. Porque nós colocamos assim que a biblioteca escolar, ela não é só um equipamento, ela é a alma da escola. Então, é ali que está o saber, é ali que estão os livros. Então, a gente sempre, assim, as diretrizes do sistema de bibliotecas escolares, com a rede de educação e as bibliotecas escolares, é que os professores sempre estejam envolvidos, os profissionais de bibliotecas, envolvidos com todos, inclusive, com o resultado dos indicadores, né? Do IDEB, Prova Brasil, Provinha Brasil. Então, que a biblioteca escolar não seja só um espaço físico. Então, ele vale além disso, porque esses profissionais, eles passam por formações, né? É todo o envolvimento de formações para atingir, para chegar até a criança, adolescente e até o EJA, inclusive, né? Que nós atendemos as bibliotecas à noite também. Agora, professora, esses espaços, essas bibliotecas, o que a gente encontra dentro delas? Tem o acervo, como é que a senhora pode destacar que acervo é esse? E também essas atividades que estão realizadas para auxiliar esse incentivo à leitura? Hoje nós temos um acervo de qualidade, nós temos hoje o Cuidade está analisando sempre as obras que chegam até as escolas, equipes que analisam essas obras, é um acervo de literatura muito rico, nós temos os projetos, não só do município de Belém, mas as nossas escolas recebem também um projeto de biblioteca nacional, de programa nacional de bibliotecas escolares, pelo FNDE, né? Do governo federal, e são obras de qualidade, são obras... Hoje as escolas estão completamente estruturadas para receber, né? Além das ações que as escolas nos apresentam, planejamento, planejamento anual voltado à literatura, e ao incentivo de leitura, à leitura. Agora, professora, existe também uma preocupação quanto a esses profissionais que trabalham dentro desses espaços, que vão justamente lidar com esses alunos. Como é que é feita essa capacitação desses professores? Os nossos profissionais que estão na biblioteca para atender especificamente a biblioteca escolar, esse profissional não sai do espaço, ele passa por formações, ele fica sempre naquele espaço capacitado para atender os alunos, sempre à disposição dos alunos, para quando ele quer ter acesso a qualquer tipo de obra, ele tem acesso, ele leva esse livro para casa, ele lê com a família, as escolas têm as ações de envolver as famílias, nesse processo, porque nós acreditamos que sem esse envolvimento, a gente não tem um retorno também, entendeu? Então nós temos avaliado que isso, cada vez mais, nós sabemos que é lento, mas nós temos tido um avanço muito grande acerca disso, entendeu? Os pais já estão indo para a escola, nós temos um projeto que é lendo em família, né? Que as crianças levam o acervo para casa e voltam o retorno com os pais, a escola, a biblioteca tem uma programação para atender esses pais no retorno do como é que foi essa leitura, esse profissional está envolvido com isso também e ele passa por toda a formação na Secretaria Municipal de Educação para atender especificamente esse projeto, tá? Professora, nós temos uma pergunta, é o Elias Silva, lá de Mosqueiro mesmo, ele quer saber quando o projeto vai estar em Mosqueiro, como ele pode participar e onde vai estar? É, Elias Silva, né? Elias, você pode procurar nossas escolas da Rede Municipal, sete escolas da Rede Municipal em Mosqueiro e pode estar integrado nesse processo no dia 28 de maio, das 8 às 13 horas, na Praça Matriz de Mosqueiro. Obrigada, professora, pela sua participação aqui no nosso programa, a gente agradece. Desculpa, só que... é 29, desculpa, eu estou com 28, é 29 de maio, de 8 às 13 horas. 29, na quarta-feira, então. Na quarta-feira. Pronto, ressaltamos então. Obrigada. Marcos, agora a gente volta aí no estúdio, é com você. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o novo regulamento para o serviço de banda larga fixa. A partir de agora, a contratação de provedores de acesso para o serviço prestado pelas concessionárias de telefonia fixa deve ser obrigatória e passa a ser facultativa. Essa exigência nunca existiu para a banda larga, a cabo satélite imóvel. Embora boa parte seja gratuita, a contratação de outras empresas gera custos para as companhias que são repassados ao consumidor. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. O grupo Lítero Musical leva ao palco do Sesc Boulevard, neste sábado, às 11 horas da manhã, o espetáculo Livrinho Sonoro. A apresentação para crianças fala de temas como amizade, combate ao preconceito e amor à arte. A entrada é franca. Você fica agora com outras dicas para este final de semana. O filme Depois de Lúcia retrata o drama do bullying e suas consequências, contando a história de Alessandra, uma adolescente que após perder a mãe, precisa recomeçar a vida em outra cidade. Assista neste fim de semana, às 5 da tarde, no Cine Líbero Luchardo. Os ingressos estarão à venda no local, com meia entrada para estudantes. Uma homenagem ao cantor Nelson Gonçalves é o repertório do show De Volta do Boêmio, de Luiz Barreto. As principais canções do boêmio serão interpretadas em apresentações no Sesc Boulevard. É neste sábado, às 7 da noite, com a entrada franca. Cerca de 100 bailarinas sobem ao palco do Teatro Gasômetro para homenagear a mãe natureza. O balé do projeto Vera Lúcia Cruz promete trazer emoção e conscientização ambiental através do espetáculo. É neste domingo, às 5 da tarde, com ingressos à venda no local. E a música regional estará presente no show Carimbós e Outros Sons, hoje e amanhã no Teatro Estação Gasômetro, que fica no Parque da Residência, no bairro de São Brás, em Belém. O show começa às 7 horas da noite e vai reunir Alfredo e Nana Reis, Renato Rosas, Artur Espíndola e o grupo Tambatajá e outros artistas convidados. O principal objetivo do espetáculo é valorizar a música de raiz, o Carimbó e o Boi Bumbá. O show também marca o lançamento do projeto que deverá percorrer diversos bairros de Belém ainda este ano. Um belemense envolvido com a música regional. Paulinho Mururé tem 25 anos de carreira e lança o seu primeiro CD solo. Ele é o nosso convidado do bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com o Belemense, apaixonado pela música regional. Paulinho Mururé, que está aqui ao meu lado, e nós estamos no mercado do Verupês, o lugar ideal para falar com esse artista, né? Porque é bem regional, Paulinho. Bem a cara do teu novo CD, né? É muito, muito regional. Foram cinco anos que a gente trabalhou em cima desse projeto, que se chama Cria, o nome do CD. E a gente tem várias composições. Uma coisa assim que chama a atenção no nosso CD, que o CD foi muito bem recebido pela crítica local. E são ritmos diversificados, né? No meu CD eu tenho um shot, eu tenho um reggae, mas eu não abro mão da música regional, da nossa regionalidade. O CD tem 12 faixas, oito delas é a composição sua, né? Como foi que você começou a compor? Olha, eu comecei a escrever, eu acho que desde os meus 15 anos já tinha essa veia artística. Meu pai, o Wilson Rodrigues de Oliveira, né? Ele foi um grande compositor, um grande poeta. Então daí eu acho que veio essa coisa, dessa força que veio dele, passou para mim. E eu passei a escrever muito cedo, eu tenho muitas composições. A gente trabalha com todas as regiões, ele retrata a nossa biodiversidade. Eu acho que isso que tem agora é a palavra-chave do momento, cuide da Amazônia. E o CD, ele fala um pouco isso. E tem algumas músicas, inclusive, que são críticas, chamando atenção para essa questão da queimada. Tem alguma música, assim, que você pode lembrar agora que trabalhe realmente essa questão da preservação? É, da preservação, nós temos Tapereba, que é uma música do Pucadias, que canta a si mesmo. As gaças e o Guaraz, isso não pode acabar. É uma crítica que te faz dentro da música, né? Tapereba. Agora a gente estava falando a questão da pesquisa, né? Você foi para o Marajó para fazer uma música. Na verdade, o Marajó é a raiz do teu pai, né? Da tua família. Então você foi para o Marajó, fez uma música. Como é essa questão da pesquisa? Pois é, a gente, para escrever músicas de determinada região, nós precisamos conhecer. Então eu ia para Sorre, para Salvaterra, para Cachoeira do Arari, conversava com os ribeirinhos, com o pessoal que estava lá na canoa, nos barcos, pescando. Escrevi uma música para o Marajó, que se chama Pérola do Marajó, que é Sorre, que eu canto, assim, para esse povo maravilhoso de Sorre. Eu canto para ti, Marajó, eu vou para Sorre me divertir. Eu chupo manca, tomo açaí, eu bebo coco, tem sapo de ti. Eu canto para ti, Marajó, eu vou para Sorre me divertir. É um CD independente, não tem patrocínio. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem. Mas fica mais gostoso quando você supera essa barreira e acaba colocando o teu trabalho na estrada. Eu acho que isso é o lado legal. E queria agradecer imensamente à Rede Nazaré por essa oportunidade de estar aqui. Eu vi a matéria de vocês passada, entrevistando um outro músico da terra. Fiquei muito feliz. Levei lá o projeto e vocês abraçaram. É disso que nós estamos precisando, os artistas. Nós é que agradecemos e deixamos desde já registrado que queremos muito sucesso nesse CD, viu? Muito obrigada por conversar conosco. E o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E o Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui.